E aí galera esperta do YouTube, nós estamos aí recheados de questões interessantes pra vocês. E aqui vai a primeira, né? Qual o valor do ponto de interrogação? Aqui, tem uma lógica por trás disso, né? O 2 fez alguma coisa, uma operação com 5, se tornou 9. Como isso, galera? A lógica aqui é o seguinte, se você quiser dar um pause aí pra você tentar fazer isso daí, né? Você eleva esse valor aqui ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então você eleva o primeiro termo ao quadrado, soma mais o segundo, vai dar esse valor da terceira aqui, que vai ser 9. Pegou o esquema aí, ó? 4 vezes 4 dá 16. Então você coloca sempre esse valor aqui elevado ao quadrado. Soma com o que vem depois da vírgula, 16 mais 7 vai dar 23. Pegou o esquema? E assim vai, ó. 3 vezes 3 dá 9. Nós vamos somar 9 mais 8, vai dar um total de 17. Seguindo essa mesma lógica, esse mesmo padrão, né? 8 vezes 8 dá 64. 64 mais 3 dá um total de 67. Portanto, ficou aqui a letra D. Deixa um like aí, né? Vai curtindo o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Nós vamos passar para a próxima questão de 3. Uma melhor do que a outra, tá galera? Vamos para a questão. Jonas recebeu um desconto de 15% sobre o preço de uma calça. O valor pago por Jonas, após o cálculo, calcular o desconto, foi de 68 reais. Qual é o preço dessa mesma calça sem o desconto da loja? Então, com o desconto, antes do desconto, aliás, era 100%. Tirou-se 15% de desconto, né? Então, o que ele está pagando, na verdade, é 85% do valor da mercadoria, certo? Porque ele teve um desconto de 15% sobre o preço da calça. Então, esse valor pago por ele, que foi 85%, que foi o 68. Então, vamos colocar aqui. Aqui é a questão da porcentagem, né? Da porcentagem. E aqui é o valor que ele pagou, né? Vou colocar aqui o valor. Então, quer dizer que 85% equivale a quanto? A um valor de 68 reais. Nós estamos em busca do 100%. 100% equivale a quanto? X. Nós já explicamos aí nos nossos vídeos que quando temos uma situação desse tipo, nós vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Vamos aplicar cruzado, né? E quando eu multiplico aqui 85 vezes X, dá 85X. Aí, o 85, eu vou deixar o X aqui, o 85 já vem dividindo, certo? A gente, quem tem acompanhado o nosso canal aí, tem visto, né? Nós explicarmos desta forma. E aqui em cima vai ficar 100 vezes... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 100 vezes o 68, certo? Quanto que é 100 vezes 68? Aqui é fácil, né? É só 68 vezes 100 vai ficar o 68 acompanhado de dois zeros, dividido por 85, tá, galera? Esse valor aqui, vocês podem... Nós já calculamos, né, esse valor. Vocês podem fazer a conta aí que vai dar um total de 80, tá? Portanto, 80 ficou a letra C, né? Deixa o seu like aí se você gostou, né? Faça um comentário e vamos para a próxima questão, tá, galera? Um artista pássico construiu uma escultura conformada de um triângulo isósceles, né? Dois lados dessa escultura medem respectivamente. Dois lados dessa escultura medem respectivamente 35 e 18 centímetros. A medida do pirâmide dessa escultura é... Então, aqui, galera, ele não especificou, né? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. É mais ou menos assim, né? Ele não... Esse lado aqui, ó, é igual a esse. Como ele não especificou, né? Ele disse que dois lados dessa figura, né? Aqui, ó. Dois lados dessa escultura medem 35 e 18. Então, se aqui é 35, aqui é 35 também. E aqui só sobrou 18. Mas outra possibilidade, né? Que não pode ser descartada. Nós vamos saber isso de acordo com as respostas. Como ele não falou qual é o lado, né? Que mede 18. Outra possibilidade pode ser que esses dois lados aqui meçam 18 e o de baixo 35, né? E aí, como que nós vamos descobrir qual que é? É o que der na resposta, né? O perímetro aqui é a soma de todos os lados. Que seria 35, né? Mais 35, mais 18. E a soma aqui desse outro seria somar todos os lados. 18 mais 18, mais 35. Bacana? Galera, somando aqui, ó. 35 mais 35 dá 70. E 70 mais 18 dá 88, né? Justamente a resposta aqui da letra A. Então, nós vamos colocar... Você vai ver que essa aqui não vai bater, ó. Porque 18 mais 18 dá 36. E 36 mais 35 dá um total aí de 71. Logo, essa aqui não está nas alternativas. Portanto, ficou a letra A. Espero que você tenha gostado, né? Até a próxima questão aí, que já vai ser agora. E vamos para a próxima questão, né? Peço sempre que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário. Um quadrado e um triângulo equilátero estão inscritos na mesma circunferência. Sabendo que a diagonal do quadrado mede 6 centímetros, o valor aproximado da medida do lado do triângulo equilátero é... Galera, aqui nós temos uma circunferência. E essa circunferência, o quadrado está inscrito. São inscritos, eles estão dentro, né? Vou fazer aqui mais ou menos o desenho de um quadrado, que não é fácil, né? Manualmente. E ele diz que essa diagonal aqui, ó. A diagonal do quadrado, ela... Se o quadrado está inscrito na circunferência, a diagonal desse quadrado certamente vai ser o quê? Vai ser o diâmetro da circunferência, né? E esse diâmetro mede 6. Então, quer dizer que o raio da circunferência, que é metade do diâmetro, essa partezinha aqui mede 3, tá, galera? Então, o raio da circunferência é metade 3. Essa mesma circunferência, né? Nós vamos desenhar a mesma circunferência, passa um triângulo equilátero. Vamos tentar desenhar aqui dentro um triângulo, mais ou menos, né? Assim, na mão não é tão fácil. Esse triângulo é equilátero. Nós já sabemos que o raio desse triângulo é metade 3, né? O raio desse triângulo mede 3. Então, aqui também mede 3, que é o raio, aqui também mede 3. E essa partezinha aqui, que eu vou indicar aqui agora, isso aqui é chamado de apótema. Existe uma propriedade, essa propriedade, galera, só é válida quando o triângulo equilátero está dentro, escrito na circunferência, tá? O apótema é igual ao raio sobre 2. Então, como o raio aqui é 3, então vai ficar 3 sobre 2. Então, o apótema é 1,5, né? Aí, eu vou chamar... Isso aqui é 1,5, tá? E eu vou chamar essa partezinha de x aqui, porque o nosso intuito na questão é achar todo esse lado aqui do triângulo, que é o que ele pede no final, né? O valor é aproximadamente do lado, só que para achar o lado, a gente tem que achar metade desse lado, que é o x. E aí, ficou um triângulo equilátero aqui dentro, um triângulo retângulo aqui dentro, né? Aí, tem uma propriedade do triângulo retângulo, que é o seguinte, que é a hipotenusa ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O a é 1,5, né? E aqui o x, então vai ficar x ao quadrado mais esse 1,5 elevado ao quadrado, galera. E aí, nós vamos que vamos, né? É 3 ao quadrado é 9, tá? E aqui vai ficar x ao quadrado. Esse 1,5 ao quadrado, se fosse 15, daria 225. Aí, eu tenho que colocar a vírgula, vai dar 2,25, tá, galera? Deixa eu colocar aqui que ficou fora, né? Pronto, agora está dando para enxergar aí, né? Vamos puxar mais, né? Para não acontecer esse problema de novo. Então, aqui, repetindo, esse 1,5 ao quadrado deu 2,25, né? E 3 ao quadrado foi 9. Nós vamos passar esse 9, né? O 9 vai continuar do mesmo lado. Esse 2,25, ele vem subtraindo, né? Porque ele está indo para o outro lado. E aqui vai ficar o x ao quadrado. Isso aqui vai dar 6,75. É igual ao valor do x ao quadrado. Lógico que você está no concurso, não é fácil fazer isso. Mas a raiz quadrada, nós temos que tirar a raiz quadrada aqui, para poder achar o valor de x. Que está na forma de potência. Esse 2, ele passa na forma de raiz quadrada do outro lado. Aí você teria que ir fazendo por tentativa. Por exemplo, 3 vezes 3 é 9, então não é 3. Aí você tenta. 2,8, aí você vai fazendo. 2,7. Nós já fizemos esse cálculo. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,6. É o que dá mais perto. E ele pede o valor aproximado, né? Então, o x é 2,6. Mas tem o x aqui. Esse x com esse x vai dar o valor do lado. Porque daqui até aqui vem até a metade do lado do triângulo. Então, 2x vai ser o dobro de x. Que vai ser mais ou menos o dobro de 2,6. O dobro de 26 é 52. Então, 2,6 é 5,2. Então, isso aqui é o valor do lado do triângulo. Então, aproximadamente, o lado do triângulo vai ter 5,2 centímetro. Que ficou a letra aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos estar postando agora uma palavra de Deus. Fique à vontade em assistir. Ou, se você não é muito chegado, acha que não se deve fazer isso nesse canal, você para o vídeo por aqui, tá bom? Até o próximo. Para quem vai parar. E quem vai continuar aí, nós vamos fazer a leitura de um versículo da Bíblia e comentar ele. Em Lucas, capítulo 18, versículo 8, está escrito assim. Diga-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Então, Jesus está voltando. E se você ler toda essa parábola aqui do juiz Iníco, você vai ver que a mulher, o juiz injusto acabou fazendo justiça para a mulher. Que, apesar de ele ser injustiça, pela mulher insistir, o juiz fez justiça. E aí Jesus contou essa parábola e disse, E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite, de dia? Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então, para Deus fazer justiça, tem que ser para os escolhidos e também para aqueles que estão clamando de dia e de noite. E Jesus perguntou, Ainda que tardio, aí Jesus disse, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, quem é um homem justo, quem é um homem escolhido de Deus e começa a clamar a Deus, começa a clamar, a orar, a buscar a face de Deus, Deus certamente responde. Por que ele não vai responder? Algo também tem que ser algo necessário, algo que é justo. Porque muitas pessoas pedem coisas para Deus que não têm necessidade. Então, Deus é necessário que nós peçamos para ele, que nós venhamos pedir a ele coisas que são dignas de serem pedidas para Deus. Não coisas tolas ou coisas desnecessárias. Coisa, uma necessidade urgente, algo que realmente precisa da intervenção de Deus, algo justo, algo puro, algo que vai trazer algum proveito para o reino de Deus. E Jesus pergunta, porventura achará a fé na terra? Ou seja, em outras palavras, será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar pessoas orando na terra? Ou vai encontrar pessoas fazendo qualquer outra coisa, menos orando na terra? Então, seja uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ora, que busca a face de Deus, e Deus certamente te ouvirá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Na descrição desse vídeo, aqui nós falamos uma palavra curta, até porque o canal é de matemática. Mas nós temos um canal onde nós colocamos palavras, assim, mais extensas, onde dá para você meditar mais sobre a Bíblia. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, o nome do canal é Palavra Viva, aí você pode acompanhar lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.